No mundo automotivo, há uma empolgante novidade chegando em 2024, o Toyota Grand Highlander. Se você busca por um SUV espaçoso, confortável e confiável, este veículo merece sua atenção. Baseado na mesma plataforma do já aclamado Highlander, o Grand Highlander traz uma proposta ainda mais atrativa. Com uma distância entre eixos e comprimento total maiores, ele possibilita uma terceira fileira de assentos espaçosa o suficiente para acomodar confortavelmente adultos, uma raridade nesse segmento. Além disso, o porta-mala será generoso, oferecendo até 2.690 litros de espaço quando as segunda e terceira fileiras estiverem rebatidas. Sob o capô, o veículo virá com duas opções de trem de força. Uma delas é um motor V6 de 3.5 litros, com 295 cavalos de potência e 263 libra-força de torque, entregando um desempenho impressionante. A segunda opção é um sistema híbrido, combinando um motor de 4 cilindros de 2.5 litros, com dois motores elétricos, proporcionando uma potência total de 243 cavalos e 175 libra-força de torque. Ambas as opções serão acopladas a uma transmissão automática de 8 velocidades e poderão ser equipadas com tração dianteira ou tração nas quatro rodas. A lista de recursos do Toyota Grand Highlander é extensa e incrível. Com faróis e lanternas de LED, teto solar panorâmico e um sistema de infant entertainment com tela sensível ao toque de 12,3 polegadas, compatível com Apple CarPlay e Android Auto. A experiência tecnológica é garantida. Além disso, o veículo oferece um carregador sem fio, Head-Up Display, retrovisor interno digital, sistema de som Premium JBL e entretenimento para os bancos traseiros com duas telas de 11,6 polegadas. A preocupação com conforto é evidente nos bancos revestidos em couro, com aquecimento e ventilação nos bancos dianteiros, bem como nos bancos da segunda fileira, também aquecidos. O volante aquecido e o climatizador automático de três zonas proporcionam uma experiência de condução agradável para todos os ocupantes. Quando se trata de segurança, o Grand Highlander não decepciona. Com controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência na faixa, monitoramento de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro, aviso de colisão frontal, frenagem de emergência automática, detecção de pedestres, aviso de saída de faixa e sensores de estacionamento. O veículo está bem equipado para proteger você e sua família em todas as viagens. Embora o preço esperado para o modelo básico seja em torno de R$ 200 mil, o Toyota Grand Highlander certamente justifica cada centavo. Se você tem uma família que precisa de muito espaço e conforto, aliados à confiabilidade e eficiência de um SUV duradouro, este veículo é uma escolha excepcional. Portanto, fique atento ao lançamento do Toyota Grand Highlander em 2024, pois ele promete revolucionar o segmento de SUVs e proporcionar uma experiência de condução inigualável para você e sua família. Tchau! 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 Tchau!